Você sabe para o que o mesilato de doxazosina serve? Vou explicar um pouco mais sobre esse medicamento. Eu sou a Juliana Reis e esse é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Mesilato de doxazosina Para que serve o mesilato de doxazosina? Esse medicamento é indicado para os sintomas causados pelo aumento benigno da próstata e para tratar a redução do fluxo urinário associado a esse aumento. Também é indicado para tratar pressão alta e pode ser utilizado como agente inicial para o controle da pressão sanguínea. Quais os efeitos colaterais que pode causar? Entre os efeitos mais comuns estão tontura, dores de cabeça, sonolência, infecção no trato respiratório e trato urinário, palpitações, tosse, rinite, dor na lombar e impotência. Como tomar o mesilato de doxazosina? Isso depende para qual caso você vai utilizar. Para tratar a pressão alta, o início do tratamento começa com 1mg em dose única diária. Se necessário, a dose deve ser aumentada a cada uma ou duas semanas, passando para 2, 4, 8 e 16mg. Para o aumento de próstata, o tratamento também começa com 1mg em dose única diária. De acordo com a resposta do paciente, pode-se aumentar a dose a cada uma ou duas semanas para 2, 4 e 8mg. Consulte um médico antes de tomar o remédio ou fazer alguma alteração na quantidade, pois ele irá indicar o melhor para o seu caso. Quem não pode tomar? O uso é contraindicado para crianças e adolescentes, gestantes, mulheres que estão amamentando ou pessoas que possuem algum tipo de alergia aos componentes da fórmula. Vale lembrar que é preciso de receita médica para comprar este medicamento. Procure um médico caso os sintomas apareçam. Ficou alguma dúvida? Comente aqui embaixo que o C.E.R. responde!